voltamos 1 2 3 é melhor você fugir é mais um episódio só no dragão não vai ser não vai ser não chega na terceira a gente chega no terceiro mundo guarde nossas palavras mesmo a promessa de antes tá parecendo político ouviu menina guarde nossas palavras tá parecendo político eu sou político mesmo sou prima do Lula, você não tá vindo vixi, eu te mato mesmo, calma, brincando com essas coisas tá aprendendo, tem que tomar cuidado com o Sérgio Muno Ufa, perde o sal da vila nossa, que legal é essa Pup, 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 ai gente, vocês estão perdendo vida a rapaz tá perdendo vida Vem jogar então, joga Vem jogar Eu não perdi Agora vocês vão vencer mesmo Inicio de episódio Saiu Ai Alô Ai Estava Aterrizando no negócio Pensei que era você Da pra vencer Daniel, vai Não coloca pressa Ai, você atirou no foguinho Ah, ele tacou fogo, ele sumonou fogo na minha cara Sumonou Eu invoquei o dragão branco de olhos vermelhos É Acho que não é assim É Nada agora Vou ativar meu outro instinto Sai ver A gente vai derrotar nesse episódio Ativa ai Vai então Parece um cachorro cheirando o chão Cachorro cheirando cocaína Sabe que o cachorro calou cheirando o chão Vai Ai Eu concordi com você Parou de fumar, dragão? Soltando essas bolas ai Olha essa Perdi uma vida Pá, pá, pá Pá, pá Pá, pá Pá, pá Fogo desgraçado Para de pular maldito Ai Consegui guardar meus A gente tá melhor É Ainda bem né Consegui guardar meu super Pra essa parte Ai Tenho que ministrar meus tiros Como o Daniel falou Ah, pegou fogo Vai lá Cuidado que a buzzer vai explodir É Tá bem em cima Não Não Toma aqui Não cospe fogo agora por favor Ah Que? Ah, ele botou fogo bem no seu frente A gente tá muito perto mano Não é possível assim Tá atirando esse dragão já Já cansei de répteis Não fala mal dos répteis Não fala mal dos répteis Não fala mal dos répteis Eles estão morrendo Répteis Onde eles vão dominar o mundo de novo? É nada, os dinossauros eram aves É verdade Mentira, quem vai dominar os mundos agora são os gatos Eles já estão planejando nossa exterminação Mas os dinossauros não eram aves? Eram Eram sim Eles eram muito mais próximos de aves do que répteis A ciência é comprovada É o garoto Eles eram sim Eles tinham penas na verdade O que você conhece de dinossauros é o que a Hollywood O Jurassic Park não tem nada a ver com dinossauros Com as últimas descobertas da ciência Porque descobriram que eles tinham penas E eles tinham sangue quente e a árvore estão sangue quente então né Então né, faça a conexão Eles eram o que? Aves gigantes? É Eles eram umas galinhas gigantes Ai cara Mas isso inclui tipo Todos eles no geral ou não? No geral Tinha répteis também Por exemplo, crocodilo existia na época Não sim Tartaruga também existia Os considerados dinossauros Todos Todos Agora tem os que não são dinossauros Tipo o Pterodactyl não é um dinossauro Ele é um réptil voador Só isso Agora tipo Tiranossauro Velociraptor Não, tinha alguns que eram répteis mesmo Tipo sei lá, triceratum sabe Ele era tipo réptil mesmo Acho que ele não tinha aquele Sei lá, tipo aquele stegossauro sabe Ele era o réptil também Tipo Até aquele stegossauro Ele tem tipo aquelas placas nas costas Que muita gente fala que tipo Provavelmente era pra absorver calor E tal assim Ai Tá com 3 de vida agora Ai sim hein Eu nem levei dano e nem percebi Eu só tava jogando aqui conversando de dinossauros Viu? É assim que funciona Tem que prestar atenção em outra coisa É tipo, você só vai jogando Você fica pressionado Ah Eu caí só Não tava muito perto Mais um Tch Tch Uuuuuh Tch 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 Agora não vai, né gente? Ai! Errei a porta fora. Agora vai. Agora vai. Tem um aí que tá com trejo, viu? Opa! Vai, Daniel. Agora não vai conseguir. Tenho certeza. Aeee! Aleluia! Novo Atimid. Atimid que a gente fez tudo no Mundo 2. E agora? E agora onde vamos? Para o Mundo 3! Aeee! Aeee! Três caixas. Que é o mais fácil. Oh! Meu jogo, você não viu nada até agora. Isso é engraçado de alguém. Aeee! O arco-íris é engraçado. É o green matchstick. Matchstick. Vamos! Vamos, irmãozinho! Vamos! Vamos! É a casa da morte. Casa do nada. Eu sei. Casa da morte. É que tem essa... Ah lá. Parece que eu subestimei vocês. Uma coisa que eu achei legal é que quem canta essa música é uma mulher. É que só tá ouvindo, mas é quem canta é uma mulher. Você mandou bem contra alguém. Os devedores vão para a próxima ilha. Bastante diversão te espera lá. Tchau! Olha só! Ai meu deus, meu coração. É, fala aí. Eu não consigo enxergar. Os pequenos coisas parecem ter bastante luta neles, eu digo. Eles estão fazendo pedacinhos dos devedores. Ai mesmo. Ha ha ha. Ah, você vê. Eu sabia que tinha alguma coisa especial naqueles garotas. Eu não tenho tanta certeza ainda, chefe. Eu acho que tem algo meio suspeito sobre aqueles dois. Não, não, sorte sua peruca, senhor dado. Se aqueles dois garotinhos tentarem alguma coisa, eu estarei esperando. Será que esse é o último mundo? Ai ai ai. Tem uma porta. Aqui é uma fase. Aqui é uma fase. Esse bueiro também é uma fase. Ah, praia! Ae, tem uma pirata. Oi! Ai! É uma mulher. Só lá. Deve ser assim. Falou muita coisa importante. Aqui é uma fase. Aqui é uma fase. Aqui é uma fase. Aqui é uma fase. Tem duas escolhas. Ou a casa ou aqui. O pirata. O que você quer? O que você quer? Falou do pirata. O pirata diz bastante. Eu sei o que quer. Eu sei o que quer, sabe? Pera aí. Deixa eu ver o equipamento. Tá bom. Tá bom. I am the king dice. Nananananana. Volta o smoke bomb. Plim! Eu tô me divertindo com café. Vamos lá. Ixi! Ixi! Jogi! Primeiro chefe do último mundo. É o Brutus! Ah, eu devia ter trazido a minha outra arma. Tinha que ter trazido a minha outra arma. Que persegue os inimigos. Então, tá bom. Até tu, Brutus. Ele assoviou. Ixi, eu sei o que é isso. É, a gente viu isso. É o tubarão! Por isso eu mesmo que eu escolhi essa frase. Porque eu lembro. Tubarão! Sai daqui! Brrrrrrrrrrrrrrrr! Eu tenho alegria mesmo. Tubarão? Aonde eu moro? Isso ai é, no máximo, É um golfinho É um golfinho História de pescador round 2 O Dioguinho tava todo Nossa, eu quero fazer mais um episódio de pescaria na Zelda Eu tava pensando Eu tava pensando Se a gente faz uns episódios bônus de Zelda Só que tipo Coletando todos os corações e tal Mas aí eu que ia jogar Ou o Dioguinho joga Ou o Dioguinho joga Eu não quero mais Ah, eu queria fazer um de pescaria Eu queria pescar de novo Eu queria pescar Eu queria pescar Vamos lá, agora sim Agora sim Vamos que vamos Tem que comer Ninguém precisa comer Tem essa em frente Eu tenho o Hebe Hebe O Hebe Hebe O Hebe Hebe? O Hebe Hebe O Hebe Hebe Tem um anime que se chama Love Love São umas garotas sendo Na verdade Ai caramba É uma garota sendo idol Ah sim Eu acho que o rei Para de mirar no barril seu tiro maldito É pois é Tem um óptico de menino também Aí sim Aí você gosta Ai caramba Sai seus cachorros Eita Ó Eita 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 Ai, caramba. Morreu. Af... Eu não vi a bola de canhão. Alguém morreu? Foi. Quem morreu? Rodolfinho. E eu? Eu não. Então quem foi? Quem foi que morreu? Quem foi que morreu? Ai, caramba. Pensei que ia te ligar. Caramba, esse bicho maldito. Parou de atirar no barulho? Com certeza vocês vão ser essa chefe nesse vídeo. Então falta 5 minutos. Se a gente vencer, o que você vai fazer? Eu deixo você dar um beijo gringo no meu lado. Não, não. Você. Eu deixo o Daniel dar um beijo gringo em vocês. Eu não. Eu vou é fazer... Ele cheirar o dedo. Pum. Ai, mano. Eu espero muito. Quando a gente vira um beijo gringo. Para. Para com essa ideia, Joguinho. Não, para não. Para não. Segunda fase. Última fase. Ai, meu Deus. Ai. Essa bola. 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 Bum. 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 Olha só o tiro maldito. Agora já deve ter ido no primeiro. Esse baguio está me tirando. Literalmente de tirana do jogo. Isso ai. Que bom que só sai do barriga. Vai. Tchau. Caralho. Caralho. Tanta de coisa na minha cara. Caralho. 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 Essa arma não é boa para ser... para ser show. O que é um saco de capulho? Nada, mais um show. Eita da jorra! Olha, Splatoon! Aeee, Splatoon! Muito louco, Splatoon. Ui, ui! Ai. Não dá para ver direito quando ele solta. Você fica prestando atenção no bicho rosa que ele fica soltando. Ops. Agora eu morro. Você não vai ver quando o barco vai cuspir o negócio. Então, oi... Olha os cachorros! Vou atacar, como que não acertou? Ai 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 esse barco maldito! Ai! Eu vou atacar! Corre! Eu vou atacar! Eu vou atacar! Eu vou atacar! Ai caramba! Ai! Droga! Não me salva! Ai meu Deus! Quase! Deu 20! Mais um! A gente tava indo bem nesse! Eu fiquei quieto! Eu nem falei que eu tinha dado 20! Se eu falo que deu 20, eles vão ficar pressionados! Tipo agora! Eu fiquei quieto! Ah! Mas eu já falei que esse ia ser o ultimo! Já tinha me postado aqui! Ah! Eu fiquei bem quieto! Ah! Não vai ser de ruim isso! O 200% tem que fazer parry 3 vezes em cada chefe! Por 5%! Parry é o neosh contra-ataque! É o neosh rosa! As coisas rosa! Tem que fazer 3 vezes em sempre! Todos os chefes! E qual é o parry em sempre? É as balas que esse bicho rosa! Ah! Aí como é que você faz? Você tem que devolver pra... Não! É só... Rebater na boca! É! É! É assim que a gente salva um outro! A gente revive! Mas é do parry! Tá! Tá! Bora! Sai! É só um parry! Nossa! O que? O que? O que? Agora o bicho foi bastante! Nossa! É que você tem que matar rápido a Lula, senão ela deixa desse jeito! Não! Não tem que matar rápido! Você não pode tomar dano da Lula! O dano é as bolinhas pretas! Tomar dano? Sim! A bola preta que ela ataca é o... Mas a bola preta já me atinge uma vez! Sim, mas... Mas ela não tira dano! Ela não tira dano! Ela só coisa tela preta! Aqui! Olha o outro lá! Ai caramba! Aê! Parabéns! Ah! É galerinha! Ele gritando! É! Vamo mais! Vamo mais! É! Não tô contente não! Você não vai vencer dano é essa! Você esquece dano é isso! Dano é isso! Dano é isso! Como eu vi, esquece o que ela acha! Um outro dia você tem! A gente vai sim! Suíde! É o Doug acertar o expulsão! Errado né? É que ela vai ser jogado no meu lugar aqui! Joga aí! Quero ver! Tu vai ficar irritado agora! Irritado é você! Mas pelo menos você lembra os controles agora! Cala a boca! Não! Não! Eu vou fazer você jogar! Não! Cala a boca! Não! Não! Cala a boca! Não! Não! Se concentra no jogo! Você vai jogar! Agora você vai jogar! Tô nem aí! Não! Próximo jogo você vai jogar! Tô nem aí! Aí você vai calar a boca pra sempre! Não! Tá vendo essas bolas? Quanto mais você tomar mais preto vai ficar a tela! E a tua? E a tua? E a tua? Sim, a tua? Opa! Opa! E a? E a? E a? E a? Cod. Opa! Opa! Desses cachorros desgraçados. Parece o Dioguinho. Mais um. Meu Deus! Só mais. Lógico que é o ultimo episodio do dia. Tava com pressa de que? Tava com pressa de cagar? Eu que to com fome aqui? É, hoje nem to com fome, olha que milagre. Que dia que saia mais informação sobre o Ultrasein? Foi. Não é hoje. Hoje, hoje saiu tudo. É, né? Na verdade. Saiu os Data Mining hoje. Sim. Ah, então... Diz que a pessoa que já vai zerar o jogo antes do jogo lançar. Ah, não tem que pressa, não. Ok. Não, mas... Algumas pessoas tem que, né? Porque eles só não enviados cópias pra fazer review. Ah, é assim... Como se eles zerassem os jogos que eles fazem review? É. Hoje em dia, os caras jogam 15 minutos e falam que já jogou e... É sério, não to comendo. É muito bom o jogo. Ou que é muito lixo o jogo. Se fosse em Danganronpa, os caras iam falar que é um lixo. Porque ele só pra começar o jogo é umas 3 horas. E aí... É muito ruim. É muito ruim. Muito ruim. Ai, isso aí não é nada. Já teve uma hora e meia. Nossa, eu achei que você ia matar o peito. Eu tava pulando, eu percebi que eles vão embora quando você desvia deles. Nossa, eu acho que isso é bom ali no chat. Você tem que ir embora. Você tem que ir embora, você tem que ir embora. Vai, laser. Vai matar, vai matar, vai matar, vai matar, vai matar. Ah, eu tava no lugar que eu não sei dizer. Ah, você tinha que pular, menina. Não, mas é que eu não sei. Era só pular. Mais uma. Mano, só mais alguns hits a gente ia conseguir matar. Mano, se vocês depois apertarem, eu acho que eu saio daqui, mano. Ah, você é que tá estressado por quê? Quem tá com fome é o Daniel. É que eu tô animado. Estressado é a gente, ó, querido. Eu tô animado. Fica na sua aí. Porque até agora eu não fiquei com fome. Calma, eu contenei. Mas você está querendo ser a própria pessoa. Ah, só não é a sua bunda. Aí eu vou ter... Tá irritado, meu filho. Não tem culpa aí, não. Você tá perdendo aí, querido. Eu tenho culpa que você nasceu, isso assim. Eu não tenho culpa. Culpa é de você nascer. Ah, é? Ninguém mandou sair do útero da sua mãe. Ficava pra sempre lá, até hoje. Você que nasceu do... Sua mãe é... Sua mãe nem te dá comida. Talvez você morre. Você acha que sua mãe é sua mãe, né? E se ela não for, hein? Sua mãe não é sua mãe, não. Revelação do século. É novela mexicana aqui. A minha mãe não é minha mãe. A mãe do Doug. Vamos dar comida pra ele pra ver se ele morre. Eu já sei que meu pai é o cara da Coreia do Norte. Que? Queijo. Queijo. Eu já falei que eu tenho um primo que é igual a ele. Que? Sério, eu tenho um primo que é idêntico a ele. É o seu pai? É, eu tenho um primo que é idêntico ao meu pai. Ah, não sei. Idêntico ao cara da Coreia do Norte. Se lembra das conversas, Dioguinho. Ah, tá. Interpretação de texto aqui. E outra coisa que o... Temos que arrumar um polêmico pro Daniel. Polêmico? Ah, ele é gay. É polêmico. É gay, calma. Pronto. Ai, caramba. Minha mãe não é minha mãe. A mãe do Doug. Ah, não mata ele sempre. E o... Então... O Daniel é gay. No próximo episódio a gente vai conseguir. Tem você que a gente vai conseguir vencer. Falou, pessoal. Tchau. Até. Tchau. 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 Tchau.